Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Eu não estou nesse mundo para viver de acordo com as suas expectativas. E nem você está nesse mundo para viver de acordo com as minhas. Você é você e eu sou eu. Se por acaso nos encontrarmos, é lindo. Senão, não há nada a fazer.